Oi meus amores, tudo bom com vocês? Toda vez você se assusta, né filha? Fala oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai estar muito bom, gente! Antes de começar esse vídeo maravilhoso, gente, da decoração que a gente vai correr atrás, eu peço pra vocês, meus amores, pra ajudar a gente, entendeu? É o que que eu vou pedir? Todo mundo que der like, ajudar a gente, meus amores, a gente conta muito com vocês, é, der o like e chegar lá embaixo no comentário e escrever, meus amores, deixei já o like, a gente vai dar coração pra todos, 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 a gente vai ler um por um, aí você deixa seu comentário, você escreve o que você quiser e deixa no final, deixei o like, aí você escreve lá, deixei o like, tá bom gente? A gente conta com vocês, meus amores, porque a nova regra do YouTube aí, é, se não tiver muito like, ele não... Você não recebe a notificação? É, ele não manda a notificação, então muita gente aí não recebe a notificação da gente, é, dos nossos vídeos, né? Aí depois você comenta até embaixo, nossa, pra mim não veio a notificação do vídeo? Passa, vai querer passar maquiagem? Passa, gente, olha lá, passando maquiagem, isso, imagina quando ela estiver com dois anos, vai passar batom em mim, passar brush, passar tudo. Então é isso, meus amores, isso que eu peço pra vocês, tá bom? É, a gente conta com a... com a ajuda de cada um de vocês, passa, vida, passa, ó, com a ajuda de cada um de vocês, tá? E a gente vai ler cada mensagem e dar coração pra todos. Tá, então, vamos para o vídeo. É! Ah, e outra coisa, antes de... O tema, meus amores, vai ser... Estão sem dúvida. Primeiro eu quero falar assim, gente, a gente fez uma postagem aí no YouTube falando que já estava quase decidido pra Minnie, mas vocês me ajudaram muito, gente, porque tava falando que a Minnie já é um... já é um desenho pra criança maior, que a criança já entende que é Minnie e tal. Então, me sugeriram muitos temas pra bebê, que é... Tira da boca. Tira da boca, isso aí, menina. Os valores pra gente decidir tudo, gente, quanto que vai dar a festa, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá que eu tô ansioso. Bora! Bora! Filha, o que você tá fazendo? Você pegou a maquiagem da mamãe, filha. Filha, você tirou toda a maquiagem da mãe da Necessaire, filha. Você não tem idade, meu amor, é? Você não tem idade pra se maquiar, não. Olha, gente, ela tirou todas as minhas coisas da Necessaire. Eu acho que ela queria usar, gente. Hoje o dia... Olha lá, eu vou pondo e ela vai tirando, gente, ó. Eu ponho e ela tira. Faz tempo que ela tá nesse joguinho dela aí. Eu guardo na Necessaire, ela tira da Necessaire. Olha, minha bênção. É seu, filha. Você tá brincando, filha. Dá pro pai. Dá pro pai. Dá? Dá pro pai. Vamos passear agora, meu amor? Vamos? Vamos. Vamos lá escolher sua decoração? Vamos? Bora. Fala, bora, gente. Bora. Olha só, gente. Esse negócio aqui de segurar o bolo, ó. De colocar o bolo em cima. É claro que não vem o bolo. É só pra enfeitar. Mas é esse... Essa mesinha de colocar o bolo, ó. R$ 25,80. Achei barato até, né? As letras também, gente, ó. Tem a maior e a menorzinha. A maior tá R$ 9,30. E a menorzinha tá R$ 5,20. Eu vou usar a letra pra escrever ou Laura Vitória ou somente Laura, né? Estou em dúvida, mas a letra aqui já, pelo menos, já sei o valor, ó. Olha só, se o tema for bailarina, gente. Olha que coisa mais linda essas bailarinas. Que fofa, gente. R$ 5,50, tá? Super baratinho. Eu achei elas muito lindas. Imagina elas pintadinhas, gente. Que linda que elas vão ficar quando tiver pintada. Aqui, gente, agora tem o suporte pra bolo e docinho, né? Esses aqui, na verdade, são só pra docinho. Ó, esse aqui é R$ 32,50, ó. Ele é de dois andares. Eu achei ele desse aqui. Vou pegar eles pra vocês verem. Esse aqui é de um andar só. É tipo uma mesinha. Ele é R$ 35,00, só que ele é bem grande. Esse aqui é R$ 27,00, ó. Olha o jeito que ele é. Aqui são dois, tá? Então, um só é R$ 27,00. E aqui eu tenho esse de três andares também, que tá bem bonito, ó. De três andares, ele tá R$ 46,50. Aí tem as caixas também, que dá pra colocar docinho, ó. As bandejas, né? São bem bonitas, ó. E eu achei caro, ó. R$ 45,00, R$ 31,00. Ó, tem vários modelos das caixas. E tem as de baixo também, que é pra colar pérolas, né? Só que eu acho que essas aqui vai dar um pouco mais de trabalho pra decorar depois. Porque aí tem que colocar pérola em cada bolinha dessa. Tem que colocar uma pérola, né? Mas são bem lindas também. Meus amores, olha só. A gente fez dois anos. Ela ia querer isso aqui, ó. Pra brincar de comidinha. De Barbie, gente. Tem pia, todas as coisas aqui, né? Tem pia, fogãozinha, mesinha. Tem o guarda-roupa aqui. Guarda-roupa. Ai, que coisa mais foco. Eu tô achando que eu vou levar, ó. Olha a penteadeira, gente. Cadeira. Bercinho. Oh, meu Deus. Que coisa mais linda. Gente, o negro. Olha, gente. Que lindas as casinhas. E não é caro, gente. É o 77, olha essa. Tá 176. Tá barato. Que legal, né? Agora, gente. Eu vi uma coisa aqui. Que também dá pra usar no tema de unicórnio. Que é esse daqui, ó. Olha que lindo. Dá pra usar como tema de unicórnio também. Pintar as cores. Certa, ó. Dá pra usar, né, mano? É bem bonito. Esse daí dá pra usar como tema de unicórnio. Eu achei bem bonito. É verdade. 40 reais, ó. Não achei caro. Planta pra colocar tanto uma flor ou um buchinho também. Tá bem barato, ó. 13 reais o maior e os pequenininhos 6,50. Esse daqui, ó. 5,30 ou 4,45, ó. Dá pra colocar os buchinhos ou flor mesmo. Olha esse daqui, pô. Bem delicado, ó. 2,50. Tá bem barato também. E vale a pena, gente. Porque enfeita bem a mesa, assim, aquele buchinho de flor ou uma flor mesmo. A gente tá aqui agora numa loja específica dos artigos de festa. Onde tem, gente, tudo sobre a decoração. Então, quando eu olhei, gente, as coisas, eu me apaixonei, gente. E eu já escolhi qual que vai ser. Então, a gente decidiu que vai ser de unicórnio mesmo. Porque, gente, é muito mais fofinho, muito mais lindo, muito mais delicado, assim. É muito bebezinho, sabe? E é a decoração que tá mais vendendo agora, é o que tá mais saindo. A moça da loja mesmo falou que não tem muita coisa aqui, porque tá saindo muito, gente. Tá muita gente comprando o tema de unicórnio. Então, é esse tema que a gente escolheu, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que tem. Mas o que não tem aqui, a gente já encomendou e vai chegar. E quando chegar, a gente grava pra vocês, tá? Então, eu vou dar uma mostrada pra vocês o que que tem aqui sobre unicórnio. Gente, ó. Aqui fica tudo as coisinhas pra festa. Mas, como de unicórnio tá saindo muito, não tem muita coisa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que tem, ó. Aqui a gente não sabia, mas tem dois temas de unicórnio. Esse daqui e esse outro aqui. Aí, gente, a moça me explicou que esse aqui, ó, é muito mais fofinho, gente. Realmente, olha só que lindo. Ele é bem fofinho, é mais delicado, é mais pra bebezinho. E esse daqui é mais pra criancinha já maiorzinha, ó. Tá vendo, ó? Ele é mais mocinha, já é pra criancinha de três anos, quatro anos, entendeu? E esse aqui já é mais bebezinho, que nem o da Laurinha, que vai fazer um ano. Então, a gente adorou ele. Então, a gente escolheu que o tema vai ser dele, ó. Tipo assim, tudo mais inspirado nele, tá vendo? E aí, então, como não tem muita coisa, ó. Mas, ó. Olha que lindo esse corte, é tudo lindo. Mas, como a gente escolheu o outro tema do unicórnio, esse aqui já não dá pra colocar ele, porque a gente escolheu esse unicórnio. Aí, uma coisa que a gente encomendou, gente, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo essa Minnie? Ela é de EVA, ó. Ela é bem inteira. Ela é inteira, só Minnie, tá vendo? Só Minnie. Aí, o que a gente fez? A gente encomendou um unicórnio inteiro desse mesmo modelo, só que unicórnio, entendeu? E ele é bem maior, porque como ele é tipo um cavalinho deitado, então não vai ficar em pé assim. Ele é maior, porque ele é deitado. Aí, a gente encomendou desse modelo unicórnio, gente. Aí, a gente já tá ansioso pra ver chegar. E aí, vai chegar muitas outras coisas, que é o quê, gente? Caixinha, assim, sabe? Vai chegar de unicórnio. Os balão de unicórnio, que pode ver que os balão, ó, tem dos temas, né? As bexigas têm dos temas. Então, vai chegar as bexigas também com tema de unicórnio. Saquinho de lembrancinha, ó. Sabe essa colinha de lembrancinha, ó? Que bonitinho de unicórnio. Só que aí, vai chegar o outro também, que é desse tema. Que é desse tema aqui que eu falei pra vocês. Vai chegar a sacolinha também. Então, gente, vai chegar muita coisa. Os pratinhos, gente. Olha que os pratinhos lindos. Aí, vai chegar do unicórnio. Eu não vejo a hora de ver, gente, as coisas mais específicas, sabe? De unicórnio. Então, a gente fez o encomendo, o pedido. E aí, vai chegar, acho que semana que vem. E a gente vem mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, já estamos em outra loja. E aqui, eu vim procurar o tema de unicórnio. E só tem desse outro unicórnio que eu falei pra vocês que eu não vou fazer, ó. Que é o unicórnio mais mocinha, sabe? Que é pra mocinha. Aí, gente, a única coisa que eu achei que é parecida com o unicórnio que a gente escolheu é a vela. As velas personalizadas. Olha só. E aí, essa daqui já é número um, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Então, eu tô pensando. Reginaldo, vimos aqui. A gente vai levar já essa vela. Por quê, gente? Porque é mais difícil de achar essa vela depois, né? E aí, a gente tem medo de depois, quando a gente for procurar, não achar desse modelo de um ano. Então, a gente vai levar já essa vela aqui, já pode deixar guardada, tá bom? Meus amores, chegam em casa. Chegamos Meus amores A gente escolheu já o tema Como vocês viram aí O tema do unicórnio Vai segurar Gente, esse tema é muito lindo Várias pessoas aí Deixaram no comentário Naquele vídeo que a gente fez Falando da festa, tudo Muitas pessoas falaram do unicórnio E falaram do... Chuva de bênção Chuva de amor Então meus amores O que a gente vai fazer A gente... Posso falar, amor? Posso falar? Posso? É, é a bíblia Mostra, eu quero que mostre a bíblia dela Mostra a bíblia Olha o dedinho dela Eu leio pra ela, gente Eu e a Anny A gente lê a bíblia dela É, filha Então meus amores Você viu que naquela loja Que a gente foi Não tinha Muita coisa Não tinha nada, né? É, não tinha praticamente nada De unicórnio Não tinha nada Mas justamente Porque tá saindo muito Tá saindo muito Então meus amores Numa loja A gente foi lá A Anny encomendou o unicórnio Tudo em... Em EVA Em EVA Que é bem grande É E a mulher vai ligar pra gente Quando chegar Meu Deus Meu Deus Eu vou explicar pra vocês Porque eu sei que muitos vão ficar se perguntando Anny Mas por que vocês vão ter o trabalho de comprar as coisas Por que vocês vão ter o trabalho de fazer tudo Sendo que vai acabar sendo mais caro? Gente, a gente já pesquisou o valor das casas que fazem a decoração Sabe? A empresa que faz a decoração E realmente a gente fazer em casa vai ser mais caro A gente comprar coisa por coisa vai ser mais caro Só que gente A gente não tá fazendo em casa pra ser mais barato A gente tá fazendo em casa Porque a gente sempre quis fazer, entendeu? A nossa primeira aniversária Da nossa primeira filha Então a gente não quer chegar no aniversário E tá tudo pronto A gente quer fazer, gente A gente quer ter o gosto De comprar item por item Enfeitar item por item E passar um mês planejando Pra decorar no dia, sabe? É gente, porque não vai... Não, é fácil, entendeu? Chegar lá e pagar E tá tudo pronto Meus amores Só o MDF Vai dar uns 400 e pouco ali Comprar todas as coisinhas Tudo, tudo Pra colocar aquele bolo falso Naquele bolo Os docinhos Os pratos pra colocar os doces Tudo aquelas coisas lá Vai dar uns 400 reais Então, meus amores Como é a nossa primeira festa Pra nossa princesa aqui A gente quer fazer todos os detalhes A gente quer correr atrás de tudo A gente quer enfeitar do nosso jeito A gente vai fazer esse tema Que vocês escolheram aí A gente gostou muito Por isso que a gente falou aí Deixa no comentário O que vocês acham Da Minnie e tudo Aí vocês falaram Não, é muito... Não é pra época dela Não é pra idade dela A gente gostou muito Muito obrigado, meus amores E agora a gente já tem um tema Agora a gente vai Arregaçar as mangas E vamos correr atrás, né, irmão? De tudo E outra coisa que a gente queria falar pra vocês É... Esse desejo da gente fazer, gente É só porque É a nossa primeira festa Não quer dizer que no dois anos E três anos dela A gente também quer chegar na festa E tá tudo pronto Pagar, né, pro buffet Pra casa de festa Só que agora, gente É a nossa primeira festa Então a gente quer fazer tudo A gente quer participar de tudo Então é esse o motivo, tá bom, gente? É que quando eu tiver dois anos Eu pago as coisas de ela Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Tá? Deixa aí no comentário O que vocês acharam É... Dessa escolha Nossa É... Deixa no comentário O que que vocês... Ó, Anny Você esqueceu disso Anny Você esqueceu daquilo É muito bom, entendeu? É... Se não fosse vocês Falar desse unicórnio aí A gente nem sabia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E, gente A gente já vai Fazer a lista rápido Pra poder já começar A comprar as coisas Vai sair muito vídeo aí, gente Comprando tudo É, vai se comprar tudo Tudo, tudo Vai sair muito vídeo aí, tá? Tá bom? Então a gente vai comprar tudo Já deixar tudo prontinho Pra poder levar pra rancharia E montar E a gente vai falar pra vocês O espaço Vai mostrar pra vocês, entendeu? Vai tentar tirar umas fotos Tudo Ver se a irmã dela Consegue tirar uma foto A gente vai ver lá E aí a gente mostra pra vocês Tá bom? Um grande beijo E até amanhã E até amanhã Tchau 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 Tchau